Olá pessoal, estou de volta aqui com mais um vídeo de hoje que vai ser e hoje eu estou trazendo uma dica de tecnologia há mais ou menos um ano, um ano e meio atrás eu comprei um notebook da HP o modelo é G42 214BR e ele estava funcionando muito bem, passado aí um mês eu percebi que quando eu ia ligar ele ficava com a ventoinha do processador sempre em alta rotação, um barulho bem abusado, bem desagradável é que ele foi me irritando e eu fui achar uma solução a solução que eu achei, o que foi? foi fazer uma atualização ou desatualização, como foi o meu caso, da versão da BIOS você acha isso aí no site da HP, vou deixar o link aqui embaixo e tinha a versão f.32, que era a versão do meu, tinha a f.48 se eu não me engano por fim eu acabei deixando a f.17 e foi o que resolveu acabou aí o barulho excessivo da ventoinha do processador a minha irmã comprou um notebook igual na mesma época e teve o mesmo problema, a gente fez a mesma operação aí e resolveu tudo certo lembrando que você tem que cuidar, não confiar na bateria, deixar ligado na tomada e cuidar, não mexer com BIOS, que BIOS é uma coisa meio séria e se você fizer cagada aí no meio, se der algum problema pra voltar isso aí depois, é complicado, ainda mais se você não tem experiência tudo bem, resolvi o problema fiquei usando o computador mais um ano, um ano e pouco voltei a ter problema, o computador agora dessa vez começou a travar começou a... quando eu ia assistir um vídeo no YouTube ou algum filme, alguma coisa ele começava a travar o áudio, travava a imagem depois começava a ficar todo louco o computador parti pra formatação formatei o computador, não resolveu não quis optar por mexer na BIOS novamente, porque eu já tinha deixado ok fui pra frente, pra trás e acabei optando pelo que eu vi nos fóruns aí que era assoprar nos orifícios ali onde tinha a entrada e saída de ar do processador, onde tem aqueles cúlures foi o que resolveu eu peguei o secador de cabelo, comecei a botar ali pra assoprar em cima da ventoinha do processador e resolveu o problema é a minha dica de hoje você tá com o seu computador travando e coisa, com a mesma situação faz isso aí que eu vou mostrar na sequência eu vou mostrar onde é que você deve botar ali o aspirador o secador de cabelo pra assoprar e você vai ver que o resultado é surpreendente e vamos agora então na sequência ver como você faz pra resolver esse problema bom pessoal, tá aqui então meu notebook então só pra você entender um pouquinho aqui ó aqui embaixo a gente tem essas ranhuras aqui, essas aberturas que é por onde o computador consegue respirar, vamos dizer assim nesse modelo da HP, ele tem aqui uma entrada de ar e uma saída de ar o que que acontece? muitas vezes você usa no colo e acaba abafando essas duas saídas então assim ó, com muita poeira ou da coberta ou do lugar onde você tá vai acumulando nesse ventiladorzinho aqui e ele vai ficando mais pesado ele não vai trabalhando com a mesma eficiência de quando é novo então como ele não refrigera direito, ele acaba superaquecendo o processador e dando esse monte de problema, é perigoso até queimar o processador ou estragar em definitivo o cooler aqui do processador então o que você tem que fazer? você tem que pegar um secador de cabelo, aqui no meu caso foi o que eu usei e assoprar assim razoavelmente ali alguns minutos, uns 3, 4 minutos bastante aqui e por aqui então você alterna, assopra um pouco aqui, um pouco aqui, um pouco aqui e aqui como eu vou fazer agora é isso aí então pessoal, espero que você tenha gostado da dica de hoje como você botar a performance do seu notebook aí de volta a funcionar claro que você pode ter problema de vidros, pode ter problema de algum equipamento aí que tá com problema algum programa que tá sugando a memória do seu notebook mas vale a pena ir testando as coisas mais fáceis então nada difícil é você pegar, botar um secador de cabelo ali e começar a assoprar não precisa ser um secador de cabelo, você pode usar uma bombinha de encher pneu ou encher aquelas bordas de piscina inflável não aconselho muito, como o pessoal diz aí, pra fazer com... ah, vai num posto e bota assoprar ali o compressor de ar não aconselho você fazer isso porque a pressão do compressor de ar é muito forte você pode estragar algum componente eletrônico você pode estragar aí a ventoinha do seu... a ventoinha do seu processador, o cooler, né? então eu não aconselho você fazer isso faz aí com um secador de cabelo, uma bombinha de encher pneu aí que é muito melhor se você chegou nesse vídeo procurando a solução do notebook e não conhecia o meu canal eu convido você a se inscrever, ficar por dentro das atualizações e conhecer meus outros vídeos eu tenho vídeos aí, por mais variados gostos tem truque de carta revelado tem receita rápida de fazer e barato tem tutoriais de photoshop, fireworks, entre tantos outros vídeos então eu te convido, acessa aí o www.ehojequevaiser.com também o facebook.com.br e hoje que vai ser e acompanha meus vídeos aí no youtube um abraço e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí